E a Polícia Civil prendeu o terceiro investigado por participação no latrocínio, roubo seguido de morte contra Edson Aparecido Inácio de Lima e Altamiro Pereira da Silva. Os dois desapareceram de um sítio no assentamento Chico Mendes, em Aracatuba, no dia 12 de março. Os corpos foram encontrados no dia 16 dentro de um veículo incendiado em um matagal, a cerca de 30 quilômetros do assentamento. O gado que estava na propriedade desapareceu. O jovem de 19 anos preso neste domingo era considerado foragido, pois havia sido alvo da operação infausto, deflagrada na sexta-feira pela Polícia Civil, quando foram presos os outros dois investigados. De acordo com o que foi apurado, o jovem trabalhava como ajudante na propriedade. Ele e os outros suspeitos teriam matado o dono do sítio e também o caseiro para roubar o gado.